Washington Capitão! Sem dúvida, um dos meus destinos favoritos pra carne no país. Do cachorro quente local, as iguarias importadas de carne. A cidade de Washington é um garoto descolado do bairro. E há um lugar escondido que encendeia um prato de cordeiro que me fez querer chorar lágrimas de felicidade. Em um peco ao norte da rua e eu, atrás de uma grande porta antiga, fica o Maidan. Assim que entra, você esquece que tá nos Estados Unidos. Os cheiros que saem da linda e singular fornalha aberta na mesma hora te transportam pro outro lado do mundo. Por trás de tudo estão os premiados chefs Chris Morgan e Gerald Adson. Esses finalistas do prêmio James Beard estão perdendo um prato que não vejo a hora de devorar. A paleta de cordeiro síria com sete tempês. Bem-vindo ao Maidan. Eu tô muito animada. O seu restaurante tá pegando fogo, mas da melhor maneira. Valeu. Me fala do Maidan. A gente viaja pelo Oriente Médio, pela África do Norte, cozinhando com vovós nas casas delas, buscando antigas receitas tradicionais. Com certeza eu quero provar a paleta de cordeiro síria com sete temperos. Eu posso ajudar a fazer? Com certeza. Vocês usam a paleta com osso? É. A carne dos ossos é sempre a melhor. É a mais legal de comer. É um jeito meio primitivo. Cordeiro tem aquele sabor de carne de caça. É mais magra que outras carnes, mas tem muita gordura, músculo e sabor na paleta, porque é uma parte do cordeiro que ele usa muito. São vários tipos de músculo, vários tipos de textura. A gente dá valor pra isso. Então o primeiro passo é curar. Botamos porções iguais de sal e açúcar mascavo. Quando você cura alguma coisa, você suaviza, seja qual for a proteína. Você tá suavizando porque tem muito músculo aí, muita gordura. E absorve a fumaça um pouco mais rápido quando tá curado. O cordeiro cura por uma hora e depois tá pronto pra ser temperado. Esse tempero sírio tem em todo o Oriente Médio. Tem muito no Líbano e na Síria. A gente vai começar com o coentro. Ótimo. Bem gostoso e floral. Canela, noz moscada e cravo. Tá com cheiro de torta de maçã. A gente bota cardamomo verde. É muito forte e ácido. É bom ir com calma. Pimenta do reino. Daí botamos páprica. Dá uma bela cor. Dá um sabor bem sutil. É uma boa mistura de temperos. Diferente do curry em pó. Não tem açafrão aí. Não tem cominho. Eu acho que é um pouco mais suave. Todos os temperos combinam com os sabores do cordeiro. É. Vamos lacrar a vácuo. Parece que tá fazendo a merenda de uma criança. Um quilo e meio de paleta de cordeiro. Ai, meu papai fez a minha merenda de novo. Quando você lacra a vácuo, os temperos só podem ir pra dentro da carne. É. E a gordura que sai é bem perfumada e gostosa. Deixamos no sous vide por 12 horas a 93 graus. E essa imersão controlada garante um cozimento uniforme até o fim e também dá uma textura refogada. Exatamente. Depois das 12 horas, colocamos no gelo. Isso porque se tirar direto do saco na hora, todo o sumo gostoso que tem aquele sabor picante vai sumir. Então, a gente dá um choque e o tempero volta pra carne. É. Com um pouco de gordura também. Agora podemos amarrar. Vamos costurar a carne! Usa um barbante de açougueiro pra que a carne super macia não solte do osso ao cozinhar em chão aberto. Ele não vai sair daqui. Perfeito. É uma bolsa linda, né? É. Bem bonita. A moda outono de hoje é paleta de cordeiro. Legal. Agora é pendurar. Agora é pendurar. O cordeiro assa na fornalha por cerca de uma hora. Uma técnica comum do Oriente Médio. É assado com carvalho branco. É mais simples, mais limpo, né? Isso é um pouco mais suave. A gente não quer que a nossa comida seja super defumada. É. Mas quer aquele sabor de fogo a lenha. Uma das coisas mais difíceis ao cozinhar aqui, sem dúvida, é manter o fogo. A gente quer que as chamas lambam a carne. Eu vou até pegar o leque e fazer um pouco de carinho. É como a gente se despede. E quando a gente vai embora, você diz, boa noite, obrigada. Obrigado pela visita. Como fechamos a barco, assou até o fim. Isso dá aquele sabor defumado e cria uma bela crosta. É. Quando pronta, a carne terá um tostado crocante, enquanto por dentro fica extremamente úmida. Tá pingando o sumo. Tá bom. Vamos botar no prato. Dá pra sentir o cheiro dos temperos emanando dela. A gente começa com cebolas ao sumagre. Tá bom. Sumagre é uma fruta bem azeda. É muito usada no Oriente Médio. Depois adicionamos menta e salsinha. Então prontos pra comer? Vamos nessa? Vamos nessa. Como que a gente faz pra comer isso? Na real, não tem um jeito errado de comer. Ó, eu pego um pedaço de pão, aí eu desmonto a carne desse jeito. A técnica subide gerou a textura perfeita. Pode pegar o que quiser pra ter mais gordura. Bota mais menta. Tá bom. Gostou? A crosta tá uma loucura. É uma casca. Gente, é cheia de tempero. Tem uma bela costura, um pouco defumada. Mas você sente o gosto do cravo, da canela e da noz com escada. São temperos tostados que combinam com o sabor de caça dessa carne. Eu acho que tá tudo bem comer com as mãos. Assada e chama aberta, só tem que comer com as mãos. Tudo bem se lambuzar. Eu sinto que viajei pro exterior no conforto da capital do nosso país. E vocês são tipo guias da viagem da carne. Obrigado, muito obrigado. Um pra viagem. Se quiser eu posso embrulhar. Claro! Pra viagem. Tem uma caixa aí...